E muitos portadores de deficiência têm encontrado no esporte um caminho para superar os obstáculos. E o Meet Paralímpico Loterias Caixa tem estimulado a prática esportiva. O evento nacional está sendo realizado em Aracaju. O Complexo Esportivo da Universidade Tiradentes foi o grande palco do Meet Paralímpico Loterias Caixa. É a terceira vez que o evento é realizado aqui em Aracaju. A competição recebe atletas paralímpicos acima de 14 anos com deficiência física, visual e intelectual, disputando em três modalidades esportivas. O Meet Paralímpico Loterias Caixa é uma competição que o CPB realiza em diversas capitais brasileiras para o fomento do esporte paralímpico, para que atletas consigam ingressar em diversas modalidades. Ao todo são 139 para atletas, entre sergipanos e de outros estados. Aqui em Aracaju já é a quinta capital do Nordeste que estamos realizando as competições, para que esses atletas consigam demonstrar todo o seu treinamento e está conquistando muitas medalhas. E tem para atleta de alto rendimento na competição. Evelyn, de 17 anos, é um dos exemplos. Veio de Petrolina, no estado do Pernambuco, participar da competição. Ela já faz história no atletismo. Fui para o Mundial de Jovem, isso aconteceu agora na Normandia, fui medalhista lá. E no Brasil eu consigo ter um pouco de destaque e a meta é trabalhar sempre mais para conseguir mais. O esporte tem sido um importante instrumento transformador na vida de Graziele, de 16 anos. Aprendi a lidar com as dificuldades, aprendi a superar os desafios, aprendi a vencer, aprendi a ser uma pessoa melhor, aprendi a ser forte, a nunca desistir dos meus sonhos e dos meus objetivos. E teve medalha de ouro para sergipe com Claudianca nos 5 mil metros. 5 mil metros, não é uma prova fácil, mas... Essa grande competição em casa e ganhando uma medalha de ouro, já é a terceira vez que a gente ganhou ouro nessa prova dos 5 mil aqui em casa. Então é muito gratificante correr com essa campeã que é demais.